Fala pessoal do DigitalX, estou aqui de volta em mais uma entrevista, e essa daqui eu lacei passando por aqui, que é a Carol Soares, Carolina Soares da foto.com, a gente conhece lá quando o mato era alto ainda, eu estou usando essa frase da Luca, mas tudo bem, a gente não vai entrar em detalhes de idade hoje, porque todo mundo é experiente, todo mundo como um vinho, quanto mais velho, melhor fica esse vinho. Conversando rapidamente aqui com ela, ela trabalha muito com geração de conteúdo, vamos resumir assim, seja tanto texto, seja principalmente foto e mais ainda vídeo. Hoje as empresas não necessariamente se preocupam com isso, quando se preocupa, tenta baratear o processo e o barato sai caro, porque não sai profissional. se vocês vissem aqui a estrutura que a gente monta para fazer um vídeo como esse, vocês vão entender a dor de cabeça, a maquiagem no apresentador, não, brincadeira isso, mas toda a preparação de material que a gente tem aqui, roteiro, produção e tudo mais, então não é tão simples assim, só que é viável você fazer algo financeiramente acessível, mais com o início de profissionalismo também. Eu queria que você me falasse um pouco, porque esse é o teu desafio, deixar profissional essa história toda. Sim, sim. O conteúdo hoje, ele tem uma série de possibilidades. Você pode trabalhar com texto, você pode trabalhar com infográfico, você pode fazer uma foto, um vídeo, tem uma série de possibilidades. As pessoas costumam não investir muito nisso, sendo que o que no final das contas você vende é o produto, você vende um sapato, uma bolsa, um celular, enfim. A gente tem muita indústria que gera um conteúdo legal, mas a gente tem muita indústria que não gera. Por exemplo, o pet shop. É um segmento horrível, porque se você for pegar roupinha de cachorro, não tem foto. Então, assim, as dicas que eu dou para quem não tem uma verba muito alta, está começando, não pode contratar um estúdio profissional, é tentar fazer o trabalho mais simples possível, mas caprichar. Então, hoje você tem uma série de fotógrafos frilas que podem ajudar. Pesquisa. E acessível, né? Exatamente, acessível ao bolso. Pesquisar muito sobre conteúdo, o que o pessoal lá fora faz dentro do meu segmento. E eu acho que é muito legal você levar informação a mais além da foto. Então, você tem, por exemplo, uma calça jeans que tem um zíper especial. Faz um bullet point falando, olha... Olha o jeans. Exatamente. Olha o zíper. Exatamente, o zíper é especial, ou ele tem uma lycra especial, ou essa casinha de cachorro, o telhado sai. Eu acho que você tem que deixar isso muito claro no material visual. E você pode, com criatividade, fazer um material barato, trabalhando com uma luz bem clean, um fundo branco, você consegue fazer isso em qualquer ambiente. É um toquezinho que já deixa mais profissional, né? Exatamente. As pessoas, elas costumam fazer uma foto com o celular, uma coisa muito simples, que funciona até, mas... Nossa, você falou um negócio, tem uma menina... Hã? Que é um perfil no Instagram. Nossa, eu não vou lembrar, não sei o que é meu iPhone, ela só tira foto profissional com o iPhone. Mas funciona. Ela não usa equipamentos nem nada, mas a posição dos elementos, cara, eu não vou lembrar o nome. Se é a galera digital que se lembrar, por favor, me salva. Mas você pira na foto dela. Exato, porque ela deve estudar ângulo de câmera, ela deve estudar a posição do produto. Exato. Pensar na foto. Para você fazer uma foto legal, você tem que pensar nela. Não é só pegar a flor e tirar uma foto. Eu quero pensar na composição da cena. Vou pensar na foto, viu? Por isso que minha foto não está saindo legal lá. Tem que pensar na foto. Pensar no material. E aí você acaba, às vezes, gerando um material muito simples por não dar importância. Mas aquilo que vai suprir a ausência do tato, a ausência de um vendedor ali contando. Então, vale a pena estruturar, planejar. Como é que eu vou fazer esse material? Você falou duas coisas, né? Que eu lembrei agora. Você falou do pet shop e uma marca que fabrica hoje bastante produtos interessantes é a Zidog. Sim. Ela faz um puta de um trabalho decente de imagem. É muito legal. Eu piro. Eu sou usuário desde o comecinho deles. E o cara sempre teve uma preocupação muito forte de mostrar e retratar bem o universo do que é uma pessoa que é fã e realmente utiliza o produto deles. Sim. E a outra, meu amigo Renato, que é um cliente meu, de cama, mesa e banho. Ele falou, cara, eu vi um vídeo teu de como montar um estúdio fotográfico simples para e-commerce. Ele falou, vou te mandar a foto do meu. Rapaz, era um varal. Era um varal de lâmpada com um lençol fazendo o acabamento. O cara, assim, ele tentou. Aí eu falei, olha... Ele se esforçou, né? Muito, mas muito. Se esforçou muito. Ele falou, olha a foto. Eu falei, cara, tá legal. Tá ok. Mas dá pra dar cara de profissionalismo. Por que você não tenta mexer isso? Eu não sou fotógrafo, não é nada. Eu só lido muito com isso e escuto muitas pessoas como ela. E eu fui dando os toques, ele trocou. E ele mandou a foto feliz da vida. Eu falei, tá vendo agora o ápice? Contrata alguém. Ah, mas eu acabei de montar. Eu falei, não, contrata alguém. Exato, porque ele tem que gastar o esforço dele em outras coisas. Você vai comprar produto, para tirar foto. Exatamente. Põe alguém pra cuidar disso, né? Exato. Mas é o planejamento. A luz, a sombra. Tem muita técnica em cima, mas você não precisa ser um expert. Quando você tira selfie, por exemplo, você treina. Você faz vários ângulos de você mesmo. Eu preciso treinar mais, então. Você olha o seu rosto, a sombra que faz. É a mesma coisa com o produto. Você vai tentando. Você vai tentando. Eu preciso dispor desse produto. E a mesma foto não funciona para diferentes canais. Não. O Mercado Livre é uma foto. Sim. O Instagram é uma foto. Então, vale a pena você pesquisar o canal que você vai vender para fazer um material... E direcionar para lá. Exatamente. Porque você vai ter muito mais conversão. Show de bola. Carol, dica final. Eu acho que dica final é foco. Eu acho que o empresário tem que ter foco no negócio dele e trazer ajuda. Seja um frila, um estúdio. Ele tem que trazer ajuda para que pesquise, para que tenha uma imersão. Não adianta só trazer um fotógrafo que não conheça da marca. Ele precisa olhar para o negócio e entender onde o cara quer se comunicar e pesquisar. E ele levaria muito tempo para isso. Então, busca ajuda. Não é tão caro. E o cara tem que estar preocupado, o empresário, em vender. E levar a marca dele para frente. Então, eu acho que foco. O foco é um negócio muito importante. Quem está começando, vocês entenderam as dicas. E para quem já deu certo, comece a profissionalizar. Porque isso aí vai dar muito certo. A imagem é tudo. E fazer um bom vídeo é outra história. Não é, pessoal? Não é mesmo? É até a imagem pessoal, né? Sim. Uma boa foto, exatamente. Com certeza. Quem quiser acompanhar o trabalho da Carol, foto.com. Vamos deixar no BG aqui o contato dela. Obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Obrigado a vocês por terem assistido. Obrigada. Eu vou te ver no próximo vídeo. Até mais. Eu vou te ver no próximo vídeo. 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 Obrigado.